Bom dia pessoal, eu sou a professora Viviane, a gente já se conhece das aulas de matemática, não é mesmo? E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma aula de língua portuguesa que a Proilene nos convidou e eu estou super contente, ansiosa para conhecer mais um pouquinho sobre esse gênero que a gente vai aprender hoje sobre a entrevista. E aí eu vou ficar aqui ligada no chat para ouvir o que vocês têm para contar para a gente, tá certo? Bom dia Pro. Bom dia Vi, tudo bem? Bom dia alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Nós vamos continuar a ver um pouquinho sobre o gênero entrevista, né? Nós já estamos aí no Aprender Sempre Volume 2, reforçando que nós sabemos que muitas escolas ainda não receberam material e o repositório ainda está com probleminha, tá? Mas aí vamos com calma, né? Não vamos nos estressar, ainda sete e meia da manhã, né? Vamos aí pausadamente, ok? Então vamos para o tema da aula, Vi, por favor. Bora! Hoje a gente vai falar sobre conhecendo mais de perto, gênero textual da entrevista e a gente vai falar sobre estrutura e contexto. sexto ano e a nossa habilidade de hoje é a EF35 LP10. Isso, muito bem. Pro, dê um print na tela, por favor. Só uma correçãozinha aqui no tema, né? Entrevista, estrutura e conteúdo. Vamos lá então para os objetivos da aula. Reconhecer o gênero textual entrevista nos mais diversos veículos, a linguagem empregada e o contexto de produção. Lembrando que quando nós falamos veículos, é se ele está numa entrevista, desculpa, numa revista, num jornal impresso, no rádio, tá bom? E segundo objetivo, propor uma pesquisa de outra entrevista, atentando-se para o ponto de vista em textos controversos, ou seja, aqueles textos aí que nós temos opiniões distintas, né? Determinada pessoa é a favor, outra é contra, outro. Então, isso é um tema controverso, ok? Então, para iniciarmos aí a nossa perguntinha inicial, para aquecermos um pouco, pode pôr na tela por isso, por favor. Compartilhando ideias. Uma entrevista é realizada apenas presencialmente ou podemos realizá-la de outras formas? Justifique. Na aula anterior, nós comentamos um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vocês vão dizer se as entrevistas são feitas apenas presencialmente, né? As duas pessoas ou mais juntas, ou se podemos fazer de modo remoto e vocês vão justificar, tá bom? Dois minutinhos para vocês responderem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E voltamos aqui com muitas participações. Ó, tem a professora Luzinete da Escola Prudente, dizendo bom dia para a gente. Tem o professor Francisco Ferreira de Jacareí, o pessoal de Itapevi, da Leste 4, da Escola Orlande. E os alunos Guilherme e Rafael estão dizendo que não, pode ser presencial, pode ser presencial ou online, pode ser feita por chamada de vídeo, o César disse podcast ao vivo, e aí? Certinho, gente. Aí a Beatriz da Pro, Daiane também colocou aqui, ó, podemos fazer a entrevista por e-mail e telefone. Então, sim, né? Da forma mais comum, né, que a gente vê em programas de TV ou de rádio, que as duas pessoas estão presencialmente, ou através de e-mail, envio as perguntas por e-mail, um telefonema. Então, são infinitas aí as possibilidades de se fazer a entrevista, ok? Certinho. Então, vamos lá para a leitura de uma entrevista. Ela está, então, no Aprender Sempre, volume 2, na página 6, tá bom? Então, temos aí. Leia o texto a seguir e depois responda aos questionamentos. Professores de inglês, aguentem firme, não tenham um infarto, pelo menos com a minha pronúncia do inglês, aí aguentem firme, tá bom? Vamos lá, então. Temos aí o título da nossa entrevista, Faça Arte e Não Leis. Entrevista com Nina Paley. Então, temos aí aquele parágrafo introdutório que nós já comentamos, né, que vai nos dar uma prévia da entrevista, o que nós vamos encontrar nessa entrevista, tá bom? Então, temos lá. Deixa eu ver aqui na lousa, que é melhor. Além de artista talentosa, Nina Paley é a voz ativa na luta por uma cultura livre. A animação Cita Sings the Blues, seu primeiro trabalho lançado sob uma licença livre, foi um sucesso tremendo. Sua tirinha mais recente, Mime em Deunice, é uma deliciosa e provocativa incursão pelos problemas da propriedade intelectual. Desde 2009, é artista residente do site QuestionComporation.org, onde escreve e desenvolve projetos ligados ao tema. E ainda tem um blog. Nessa entrevista, concedida por e-mail, Nina fala ao nosso novo colaborador André Sounik, jornalista e fotógrafo, formado pela PUC São Paulo, sobre seu envolvimento com a cultura livre. Dá suas impressões negativas sobre a lei do Cooperation. E demonstra todo o seu desapontamento com as licenças Creative Commons. Licença são a solução errada. A arte é a solução. Faça arte e não leis. O recado está dado. Então, temos aí a baixa cultura. Uma dica para vocês também que eu ainda não comentei, eu acho. Ó, observem que nas primeiras perguntas, nós temos aí o nome completo, né, do entrevistador e da entrevistada, baixa cultura e depois da Nina Paley. E aí depois, nas próximas, eles virão abreviados, tá bom? Então, baixa cultura virá como BC e Nina Paley com N e o P, tá bom? Então, vamos lá? Quando começou o seu interesse por cultura livre? Por um bom tempo, eu achei que os termos de copyright eram extensos demais e a lei deveria ser revista, mas não tinha entendido realmente o que era cultura livre até outubro de 2008. Depois desse mês, depois de meses no circuito de festivais, com a minha intenção ilegal, animação, Sira Sings de Blues, a cultura livre me parecia um conceito muito audacioso para que eu pudesse pensar sobre. Numa manhã, eu finalmente saquei. Tornar livre meu trabalho seria melhor para eles. e passei o semestre seguinte preparando o lançamento livre e legal de SSTB. Isso aconteceu em março de 2009, quando, por fim, eliminei todas as licenças necessárias e estúpidas por 70 mil dólares pagos do meu bolso. Explique resumidamente por que os artistas deveriam tornar livres suas obras. No meu artigo, How to Free Your Work, por que os artistas deveriam tornar livres seu trabalho? Para tornar mais fácil possível o seu compartilhamento. O mais fácil possível para que atinja olhos, orelhas e mentes. De modo que ele alcance um público. Para tornar mais fácil possível que o apoio deste público, inclusive monetário, chegue até o artista. Mas não podemos culpar o creative commons. O problema é a lei de copyright. Nada pode corrigi-la neste momento. Até mesmo a licença CC0, que é uma tentativa valiosa de pular fora do copyright. Não funciona na prática. Como a minha experiência com o filme Board of Kennedy mostrou. Mesmo após colocar Cira sob CC0, meus advogados se recusaram a aceitar o filme realmente. Estavam em domínio público. E me fizeram assinar uma liberação para que um de seus cineastas se referisse ao meu filme. Eu estarei para sempre sobrecarregada com uma papelada de permissões. Mesmo utilizando CC0. Provavelmente vou continuar utilizando, é claro. Mas não tenho nenhuma expectativa de que vá funcionar como deveria. Como ganhar dinheiro parece ser uma das principais preocupações que os artistas têm quando escutam alguém dizendo Torne livre seu trabalho. Esse medo é justificado? Você recuperou todo o dinheiro investido em Sida Sings de Blues? Não. Esse medo não é justificado. Mas sua pergunta é certamente tendenciosa. Você recuperou todo o dinheiro investido em Sida Sings de Blues? Como se o copyright eu teria recuperado? Eu ganhei mais dinheiro com meu trabalho livre do que com restrições do copyright. Ponto. De onde as pessoas tiram a ideia que colocando um C em alguma coisa, isso magicamente irá gerar dinheiro? Não acontece assim. Se acontecesse, eu apoiaria plenamente o copyright e seria rica. Você anunciou recentemente que SSTB está agora em domínio público. Embora agora você esteja finalmente livre de burocracias legais envolvendo o copyright e essa mudança possa dar mais visibilidade ao seu filme, por outro lado, isso pode favorecer o aparecimento de obras derivadas com licenças restritivas, por exemplo, um livro baseado em SSTB publicado com todos os direitos reservados. Como você coloca na balança essas consequências? Bom, honestamente, eu não importo mais. Vamos apenas soltá-lo por aí e ver no que vai dar. Se alguma coisa terrível acontecer, porque eu compartilhei meu filme livremente, irei aprender a partir disso. A sua próxima animação, Cider Mochism, também será colocada em domínio público? Estará sobre CC0 ou CC by SA. Provavelmente sobre CC0, mas tudo depende do que vai acontecer com o Síria. Se alguma coisa nos próximos anos me mostrar que não foi uma boa ideia tê-lo colocado em domínio público, o que eu duvido bastante, repenso a licença. De qualquer forma, pouco importa qual licença eu vou ou não vou usar. Todo mundo deve ignorá-la e copiar o filme como quiser. Ok. Leitura extensa, né? Então, vamos recapitular aqui algumas coisas. Lá nos objetivos da aula, nós falamos que iríamos ver a entrevista a partir de um tema controverso. Então, eu falei o tema controverso de forma bem simples aí, né? Para o sexto ano. Então, nós temos uma opinião, vamos dizer assim, a favor e outra contra, né? Então, essa artista está comentando que ela passou a deixar as obras dela livres. Ou seja, eu não preciso de autorização. Por exemplo, aqui na aula, nós temos esse problema. Não é tudo que nós podemos colocar aqui. Não são todos os filmes, todas as músicas. Por quê? A gente tem que contatar o artista e o artista autorizar que a obra dele vá ao ar. Senão, a gente pode receber um processo aí por estar utilizando uma obra sem autorização. Por conta do quê? Há custos disso, né? E a Nina, ela fez o contrário. Ela deixou livre, né? Então, por exemplo, se nós quisermos utilizar alguma dessas obras aqui, das animações dela na aula, nós podemos utilizar porque ela deixou livre. Então, esse é o tema controverso, né? Artistas que não. Meu trabalho só pode ser divulgado ou com a minha autorização e com a minha autorização e se eu receber algum valor em troca. E outros, né? Poucos, né? Não, você pode. A minha arte é livre. Lá, quando a gente entrevistou a Sarah, ela falou um pouquinho sobre isso, né? Não estou falando que ela disse que a obra dela é livre, a gente pode usar como quiser. Mas ela falou dessa questão da arte, né? Quando eu exponho a minha arte para o outro, ela já é livre, já é para todos, para todos utilizarem, tá? Então, só para aí ficar um pouquinho mais nítido para os alunos, né? Como o texto ficou muito extenso, então a Nina está falando sobre isso, tá? Então, que o trabalho dela passou a ser livre, acesso livre, sem toda essa questão de dinheiro envolvido, né? E o que ela fala? Que é como se fosse uma ilusão, né? Eu restringir a minha arte só com esse sistema e cooperation. Aquele Czinho que veio, que a proleu, é a abreviação, né? Então, indica que a obra é cooperation. E, então, ela tem que ser utilizada só com a minha autorização e ter essas questões de valores envolvidas, tá bom? Então, aí, a partir disso, nós temos algumas perguntinhas. E, gente, vocês não têm noção como eu estou com vergonha de estar falando o inglês aqui todo errado. Viviane, do céu, os professores devem estar... Ninguém está comentando nada, por enquanto. Meu Deus do céu, por enquanto, né? Tá, então vamos lá. Temos aí a primeira perguntinha para vocês, tá bom? Após a leitura do texto, assinale a alternativa correta quanto ao gênero ao qual ele pertence. Então, esse texto que nós fizemos a leitura, que tipo de... ou melhor, qual gênero ele é? Ele é uma poesia? Então, ele tem a estrutura de uma poesia? Ele é uma música? É uma entrevista ou uma carta? Então, vocês vão escolher apenas uma das alternativas. E aí, na B, vai ser como uma justificativa, né? Quais elementos ou elementos, características, foram essenciais para você identificar o gênero textual a que corresponde o texto? Então, vamos supor, ah, eu acho que é uma poesia. Então, vocês vão colocar uma poesia, porque tem a estrutura lá em versos, estrofes, a ou não rimas, tem essa questão da arte, tá? Então, vocês vão escolher entre a A e a D, né? Essas alternativas aí, ou melhor, A, B, C e D. E vão dizer na letra B que elementos do texto fizeram com que vocês percebessem o gênero textual, tá bom? Um minutinho para vocês responderem. E aí Música Música Bom, voltamos aqui, pessoal. E a galera está dizendo assim que é sem entrevista, mas tem as escolas aqui participando com a gente, José Nogueira de Souza, Escola Marlene Árdua, Vicente de Carvalho lá no Guarujá, Escola Linda Pessoa em Valparaíso e o professor Leonardo na Escola Pedro Madoglio. Bom, acho que é isso. E a galera está falando que a letra C é entrevista, mas poucos disseram o porquê. Certinho, vamos lá. Uma observação aqui para o Simone, né? Você comentou aí que os temas estão se repetindo, sim. A gente já comentou isso com o pessoal responsável, tá? Sobre essa questão dos temas se repetirem. Já passamos esse feedback para eles e nós também percebemos essa questão aí. Sim, que nós precisamos trabalhar outros gêneros. Você está certinha? E a gente já comentou com eles sobre essa questão aí para a gente estar melhorando, tá bom? Então, está certinho, né? Nós temos aí na letra... Pode falar. Tem um aluno Matheus que está respondendo todas. Ele diz assim, que é entrevista, pois tem a opinião de uma pessoa. E aí a outra, a Larissa, está dizendo que é porque tem um entrevistado e um entrevistador. Muito bem. Vamos lá. Pode colocar aí na tela, por favor. Então, sim, temos uma entrevista, né? E aí temos aí uma das possibilidades de resposta. O texto é feito em estrutura de perguntas sobre um tema. Então, nós vimos que sempre terá um tema específico, né? Sobre um tema. Estas são feitas por um entrevistador, que no caso é o André, pela revista Pumpriedade Intelectual. Nós vimos isso também, né? Que às vezes pode aparecer o nome do veículo de comunicação ou o nome do jornalista que está fazendo aí as perguntas, tá? E dirigidas ao entrevistado, que no caso é a Nina. Então, o principal que nós vamos observar é esse jogo, né? Pergunta e resposta. Pergunta e resposta. E não vamos esquecer daquele parágrafo introdutório, né? Que já nos introduz aí quem é o entrevistador, principalmente quem é o entrevistado e sobre o que nós vamos conversar com ele, tá bom? Ou eles. Então, pode por aí na tela, por favor. Deem um print na tela da resposta. Continuando. Então, a letra C e a letra D. Que assunto é tratado no texto, né? Então, nós vimos que o texto está bem extenso, então retomei um pouquinho com vocês, né? Sobre qual assunto que foi tratado no texto. E letra D. Qual é o ponto de vista da entrevistada em relação ao tema abordado na entrevista? Apresente um trecho que comprove isso. Como, né? A gente está aí que o texto é longo, tá? Então, respondam pelo menos aí a primeira parte da D, tá bom? Aí eu coloco para vocês depois a possibilidade de resposta do trechinho. Quem conseguiu ter acesso ao material, né? E conseguiu disponibilizar para os alunos, tá? E vocês podem colocar o trecho, mas não precisa se preocupar se não tiverem, tá? Então, a letra C e a letra D. Vamos lá. Então, um minutinho para vocês responderem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos aqui com várias participações aqui. Os alunos estão... O aluno César, ele disse aqui... Ah, já perdi, ó. Ele fala sobre filmes e direitos autorais. A Maria Eduarda está dizendo que é sobre filmes e copyright. A Raíssa está dizendo direitos autorais. Muito bem. Acho que é isso, né? Sobre os direitos autorais e a permissão, né? Para poder deixar livre, para as pessoas usarem mais. Muito bem. E a Proclara já ajudou a gente aqui, ó. A Ana Júlia respondeu também. O assunto do texto é sobre a próxima animação chamada... Ai, nem vou arriscar de novo esse inglês, gente, que eu estou aqui... Quero que o buraco se abra para eu entrar. Vamos lá. Coloquem as respostas para eles, por favor, na tela. Vamos lá. Então, a letra C, né? O texto fala sobre direitos autorais na arte e a posição da artista Nina Palli quanto a este assunto. Então, retomando de novo para vocês já irem aí se adaptando ao vocabulário. Então, o tema controverso é esse, né? A questão dos direitos autorais. Eu deixo livre o meu material ou não? Tá bom? E a letra D, temos aí uma possibilidade de resposta. O ponto de vista da artista é que não deve haver licenças ou cobranças pelo material produzido pelo autor. Ou seja, ela defende a cultura livre. Duas falas de Nina Palli que comprovam isso seriam... Licenças são a solução errada. A arte é a solução. E proteções anticópia colocam uma barreira entre o artista e a maioria das formas de apoio. Então, temos aí duas possibilidades da fala da Nina, né? Que comprovam a resposta da letra D. Então, dêem aí um print na tela. É, o Juliano tá dizendo aqui, ó, deixar a obra do entrevistado livre. Não haver cobranças pelo material, a Ana Clara disse. Muito bem, os alunos estão participativos. Vamos lá, então, para a letra E. Coloca na tela, por favor. A partir da resposta anteriormente, lá na letra D, perceba que para a Nina Palli defender o seu ponto de vista, ela argumenta. Ou seja, ela vai apresentando posições, dados, situações, posicionando-se contra algo estabelecido. Assim, que argumento foi utilizado pela entrevistada? Então, qual o argumento que ela utilizou para defender o ponto de vista dela sobre essa questão dos direitos autorais? O ponto de vista dela é qual? Tem que ficar livre, a obra tem que ficar livre, nós vamos ter mais acessos à obra, né? Então, qual o argumento que ela utiliza para comprovar isso? Tá bom? Vamos lá, então. Um minutinho para vocês responderem. Um minutinho para vocês responderem. Um minutinho para vocês responderem. Aqui, os alunos, acho que não tiveram tempo para responder, eles estão dizendo que é sobre só o copyright. Eu acho que você pode explicar um pouco melhor, porque eles estão sem o texto, né? Aham, sem problema. Então, vamos lá, então, para a resposta. Coloca aí na tela, por favor. Então, vamos lá. A entrevista cita a lei de copyright, dizendo que se ganha mais dinheiro sem o uso dela e com as licenças Creative Commons, que é a licença livre, né? Você pode utilizar o material livre. Demonstrando todo o seu desapontamento com elas, ok? Tínhamos mais perguntas. Lá no slide 16, coloca para mim, por favor, o slide 16, para eles, só para o... Aqui, pessoal, ó. Hora da pesquisa. Então, temos aí uma proposta de pesquisa para vocês, tá? Então, nessa aula, lemos uma entrevista em que a entrevistada defende a cultura livre. Então, a sugestão é que vocês procurem, né? Uma outra entrevista na internet que tenha esse tema controverso aí, que a gente possa discutir sobre esse tema, que terá uma pessoa que seja a favor e outra contra. Desculpem, aí a aula foi bem rápida, né? Não deu tempo da gente terminar, mas é só, né? A gente já viu esse conteúdo anteriormente, só reforçando, tá bom? Muito obrigada a todos, Vivi, produção, alunos. Obrigada, eu adorei. Até a próxima, valiem a aula. Tchau, tchau. Tchau, povo.